Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão trazendo pra vocês mais um vídeo de Infestation O vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, já que está marcado pra que hoje saia então o pad do Colorado V2 Ainda em fase de testes, mas se tudo sair aí conforme planejado, quarta-feira já tem vídeo aí testando o Colorado V2 pra vocês, beleza? Vou deixar vocês acompanhando o vídeo aí agora E aí 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 Bom galera E aí E aí E aí nas redes sociais, só ajudar na divulgação do vídeo eu fico muito feliz e agradecido com isso, beleza? valeu e até o próximo